É isso minha família, a partir de agora com vocês 20 minutinhos de putaria na pista, daquele jeitão Então é isso minha família, vamo começar A partir de agora pouco papo e muita música Se vingar do meu papo, se vingar do meu papo Que penetre, penetre, penetre Vamo nessa, vamo nessa, vamo começar, véi Mas foi ela que pediu, pa, eu caduca sem dó Toma, toma, tu tomou, amarrei Vai tomando, amor Tu tomou, amarrei, tragado Esse aí é velho da glória, afinal Vamo nessa, vamo nessa, vamo embora Vamo dar iris, daquele jeitão Vamo, vem, 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 vem Vem, 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 vai tomando naquele pico Vamo na buceta, 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 buceta Vem, 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 Então encosta, 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 encosta nas meninas Vai de quatro, mulher de quatro Encosta, 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 encosta nas meninas Vamos nessa mulher, vambora Alô, Bolin, tamo junto O piquizinho do Mandela Chama ela Vamo, 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 vamo pirando A troba, a troba, a troba, a sonato e tuas colega A troba, a troba, a sonato e tuas colega Nela, 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 Nela Vai novinha ta favela O hit mesmo é sequista Vai novinha ta favela Sente o clima vovam vovam Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no meu Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta na piroca toda Essa pique vem essa puta, pergunta a família dela Essa pique vem essa vida, pergunta as amiga dela Jotazegui ta tocando, ta doido com a putada dela Tô ligue ta tocando, ta doido com a putada dela Toma 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 Tom JZ tá hit, mano, mulher, adora Pica de chão, me vem, pô Come, 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 come Começando, o que a gente tá, cara? Ó mole, olha a piranha Para aí, para aí, abaixo, xoxa Vai, vai, mulher Para aí, para aí, vai, tu Tem que pensar de paque, 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 paque Tem que pensar de paque, 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 paque Penseu, maluco Essa é a sequência de Vuk, Vuk Dá pra minha bucete Essa é a sequência de Vuk, Vuk Dá pra minha bucete Ela tá porrada, porradeiro de leve Porradeiro de leve Puta, 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 puta Minha buceta, puta, puta Pela de 4, mulher de 4 Paca, caca, caca, cresce no cacete, fama, cês desce Me chama de safado, puto, cafó, gé Paca, caca, 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 cacete, fama, cês desce Me chama de safado, puto, cafó, gé Bote, sua filha da puta, me bota de coração Bote, sua filha da puta Bota a mão no joelho De sua filha da puta Joga de quadra Vou fazer contigo o que o Flamengo fez com o vá De sua filha da puta, me bota de quatro calcinhas de lado No acondicionado, no talo, no talo, você me botando e a geme no ar Eita, cara Se a filha da puta me bota de quatro cacinha de lado Na corte se a mata no salão no talon Você me bota, nem regime no alto Bota, bota, me bota Toca gostoso, minha chota Toca gostoso, minha chota, gostoso, minha chota Vó, vó, xingê não vai mais se chamar, venha de agora Vó, vó, xingê não vai mais se chamar, venha de agora Vó, vó, xingê vai se chamar, ô, bravo, ô, bravo do YouTube Alô, tamo junto, irmão Alô, do dia, tamo junto P.S.A.M. F.O.D. F.O.D. Veja a terceira F.O.D. F.O.D. Pelo onde? F.O.D. 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 Seu is mal que vem F.O.D. Eta! F.O.D. É muita sacanagem, muita putaria Conheita com calor Tem que você tá com sede Conheita com calor Tem que você tá com sede Vou passar, vou passar Uma chequinha no cacete Vou passar, vou passar Eu passo, passo, passo Eu passo, passo, passo Uma chequinha no cacete Vou passar, vou passar Vamos nessa, amor Aquecimento para as meninas Toma, 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 O DJ Poli, o cônico come xerê Ai, ai caralho, ai mas que delícia O DJJC que deixou-me as 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 Olha só, índia só safada, vem fumar cajimbo Joga a buceta rosa na cabeça do meu pinto Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar Venha pra minha tribo, eu sou o cacique, você é meu pai Índia, 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 só safada Vem fumar cajimbo, índia, só safada Vem fumar cajimbo, joga a buceta rosa na cabeça do meu pinto Vem fumar cajimbo, joga a buceta rosa na cabeça do meu pinto Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga, tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga, tu eu falo pra tu Índio gosta de comer chota 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 Pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha Só você é mulher que tem disposição, bota a mão no joelho Pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha Vem! Pega minha picareta, bota, bota, pica preta, bota, bota, fica quieta, bota, bota, na buceta Pega minha picareta, bota a bota, fica preta, bota a bota, fica quieta, bota a bota na buceta Pega minha picareta, bota a bota, fica quieta, bota a bota Pega na minha buceta, bota a bota, pica preta, bota a bota, fico quieta, bota a bota na buceta Pega na minha buceta, bota a bota, pica preta, bota a bota, fico quieta, bota a bota na buceta Compre dove Oh Compreуска Por mim Me Angel Paja Me Fight Mi Fight Me Fight Só você mulher solteirinha Bota a palma da mão No chão Me Fight Me Fight Aquela bota a palma na mão No pé Verô aí Engatando a marcha Aerê Edcast Edmedinha Me Fight 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 Toma Me Fight Me Fight Me Fight E djtjc me faz com pressão Machucar minha buceta Aqui, aqui dentro do meu quarto cê só ouve duas batĭa Bloc block, blog block V nutrition Chama app Shama app Shama app Alô fp estamos juntos De que vem porra Se chama aquela ver Segura, toma, 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 toma piroca Hoje ela vai empinar a picha no piroca com a tropa do zoo Hoje ela vai empinar a picha no piroca com a tropa do zoo Toma, 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 toma piroca Vieira de leve, tem que ver, hein, moleque To Mermaid Tomaigt Vai tomando o D4 Preguiço na gaxerinha cabucdie Preguiço na gaxerinha cabuclie Só na gaxerinha cabuclie Na piroca no trêmio manito Preguiço na gaxerinha cabuclie Creguiço na gaxerinha cabuclie Só na piroca no trêmio manito Eman, ma, 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 ma Ela senta bola em cima da... Me machucar Me machucar Como nessa Vai ficar de quarto Vai jogar tudão Boa chapada e bica aqui tu tem disposição Fica e vem bom Me machucar 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 Ele se sotaque Pensar que vai ser Se eu me machucar Pode não me machucar Eu te dou Se eu me machucar Mas eu te dou Me machucar Eu te dou Me machucar Me machucar Me machucar Me machucar Você anda pro se envolvido, pois menor que tá de peça Fode, fode, vem fuder minha xereca Descobri que você é piranha e só gosta de bandido mau Descobri que você é piranha e só gosta de bandido mau Então brota no Mandela, mas vem preparada pra pau Descobri que você é piranha e só gosta de bandido mau Então brota no Mandela, mas vem preparada pra senta no pau Então vai tomando essa soca da bruta Toma essa soca da bruta Fica de 4 piranha safada 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 Vai deixar de ser em culpa daqueles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Fica de 4 piranha safada Fica de 4 piranha safada De bolinha, arreba a bunda Toma essa soca da bruta Toma essa soca da bruta Fica de 4 piranha safada De bolinha, arrebenta tua bunda Fica de 4 piranha ta fada aqui Jata Ceau, arrebenta tua bunda Joramento 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 Olha só, Olha só Ô J-U-R-A-M-E-N-T-O A tropa do juramento te tá com o piro sem dó J-U-R-A-M-E-N-T-O A tropa do juramento te tá com o piro sem dó J-U-R-A-M-E-N-T-O A tropa do juramento te tá com o piro sem dó Oi novinha, Oi novinha, Oi novinha, Oi novinha J-U-R-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N-T-A-M-E-N Alô DG, tamo junto, moleque. Fica de cota e rebola que eu quero ver que eu vou sarrar na bucetinha por vontade E a sacanagem que quer então tu vai ter A confirmação é que vai rolar sucessão É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha, xerequinha Chame velhinha Tessica, tessica, tóis amiga É bom roda, tóis amiga Tessica, tessica, tóis amiga É bom roda, tóis amiga Vem pro baile do sapatão Vamo nessa, mulher, vamo nessa Joga na frequência do rádio Hoje tem bailão e deixa as partes brotar De longe, fora as malucas no cotar Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Ela gosta de baile, de vaginal Ai caralho E olha que essa é no parafal Que a flotestão bota lá no balanço geral Queda pra as carretas que tem a cara de mal Queda pro tizinho que tem a cara de mal Ela quer dar pro índio que ele é bandido mal Ela não quer o mal Ela gosta de baile, de vaginal Dança à na prog, que essa é no parafal Aquela compaizão que tem a cara de mal Queda pro tizinho que tem a cara de mal Codoro do CN e do ano de riso que ele é bandido mal Tupa lupa lupa lãbilão Bem gole engole engole! Vem mulher lambuza o corpo se a troca cu Denys, Sem terreno ele é lambuzo, o corpo se atroca com o Denis Vem revolim, vem revolim, vem revolim, vem revolim, vem revolim, vem revolim E de quartão tu vai tomar Vem revolim, vem revolim, vem revolim, vem revolim Tá no fim Vamo nessa mulher, vamo nessa Vem no pica É na tropa do Montana, que ela cita total revalhada Tinta, tinta, tinta na moral Vai tomando Tá mano precisa, mano precisa, brinca mais, só que ele sabe, tô motor, rapa Rapa, 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 rapa Trata, tinta, 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 tinta Vem todo jog cheerio justo a Galcuba O senhor See Lava Bem fudeu no baile da linha novinha safona Tu tá comp paratão Baratão Ramtão na bolsa Uta frota dizima Eu a toro da filha Esse são rei das piranha nano, toco na poça, toco foda de sim matar exception marao, tatu na poça, toco na poça, channels Do ein Carol 반 No baile do Mandel Tá maluca Tá tô na rapa Fod Sou novinha safadinha, olha eu vou falar pra tu Sabo cê ter a bom Quero ver dar Cadê? Empa tropa do Mandel Eu da tropa do Mandela, burradeiro na taxereca Pica preta, bota a bota, fico quieta Vene na glória Seu sapato De quatro mulher, de quatro Vai, vai Ela bota a palma da mão no chão Vai de quatro Vem, vinte e seis Joga você, caralho Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Sacudindo O bagulho Todo Vem, 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 Bem sacano Bem sacano Você tá aí sacano Eu fico de pátrio Na sequência da apontação Que ela faz após-após-após-após após Apolê Fica de Coisa O mole fica de quarto De quarto mulher na posição Tu quer de quarto perna aberta vai subir pelas paredes Tu quer de quarto perna aberta vai subir pelas paredes Tu quer de quarto perna aberta vai subir pelas paredes O mole fica de quarto e bota a mão na parede Copos e sopos e sol você gosta Tenta na pica Ela faz a posição Tenta na pica Então tu chama tua amiga pra poder sentar na pica Vamos nessa mole Tenta na pica 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 Me chamo de criminoso Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Play... Left... Left! Left. Vai 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 ficar de 4, faz a posição da rock Fica de 4 e te toma botada Fica de 4 e te toma botada Fica de 4 e te toma botada Bota né, 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 bota né Tonvinha do Mandela, faz amor que é uma delícia Novinha do Mandela, Paz Amor, Que É objeto dele É doze Horas De Prazer Na Suíte do Cari Caralho, caralho Vem por cima Que Eu te estouro Vou te dar coça de pé Vem menina, setra, petra, 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 pica Vem menina, setra, petra, 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 pica Vem por cima que eu te estouro Vem por cima que eu te estouro Vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pé Segura, mané É isso minha família segue lá no insta, valeu arroba DJJC22 underline e aquele pique minha família, em breve muita novidade pra vocês, daquele jeitão, mas é isso tamo junto